O Johnson fazendo uma visita inesperada à capital ucraniana que é, e quero reiterar, uma visita que, se realmente houvesse uma guerra total, não seria feita. Eu fui um dos primeiros aqui a denunciar que gasodutos que passam, inclusive o Kawaguchi, que esteve conosco essa semana, confirmou que gasodutos que passam pelo território ucraniano e com origem na Rússia, indo em direção ao território europeu, são preservados neste conflito, enquanto as vidas humanas não o são. Não são. Então há muita especulação sobre a estratégia russa em relação... Sim, mundo do agro, eles estão usando o Azerbaijão claramente como um agente provocador permanente para colocar a Rússia em um novo foco de conflito. Não vamos nos ater, gente, a opiniões torcedoras e apaixonadas. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo para que nós depois não sejamos surpreendidos por alguma situação que nos coloque numa posição de dificuldade em relação à análise inicial que fizemos. Então está muito claro que eu acho que nunca houve tanta apropriação do termo globalistas, neoliberais, extremados, imperialistas, como nesse momento do mundo que a gente está vivendo. Há uma disputa tremenda pela hegemonia de setores estratégicos. E esses setores estratégicos, sem dúvida nenhuma, passam pela questão dos recursos energéticos do gás e do petróleo, de fontes fósseis, de fontes renováveis e não renováveis também na disputa da agenda verde. Talvez seja a agenda do partido da nova ordem mundial. Esta nova ordem mundial que é mais do mesmo, uma vez que pode estar numa capa de democracia, mas infelizmente as almas que estão postulando por isso estão na idade da pedra. Estão na idade da pedra. Essa é a realidade. Não fosse assim, nós não teríamos um mundo onde meia dúzia de famílias, meia dúzia de pessoas pudessem delinear os objetivos a serem perseguidos e enganando, né? E enganando, né? Todas as... Eu não sei se eu entendi esse comentário aí do agente 038, por enquanto só vamos suspender, tá? Se eu estiver enganado, agente 038, me desculpe, mas se não, realmente esse tipo de comentário é intolerável, tá? Cancelamento 0, mais violência, agressão e esse tipo de coisa não vai ser admitido aqui dentro do nosso trabalho, dentro da nossa proposta, né? Tudo que essa nova ordem mundial faz, né? E as almas na idade da pedra, mas eles são cheirosos, bonitos, bem apresentados e tudo mais, eles dizem que são a favor da democracia, dos direitos e tudo mais, não é? Que são democráticos, mas as almas estão na idade da pedra, gente. As almas estão na idade da pedra e eu acho que esse conflito que está acontecendo na Ucrânia nos dá muita margem para o entendimento do que está acontecendo.